Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa em alta que entra no ar. E a partir de hoje vocês vão acompanhar uma série de reportagens direto do Panamá, esse país maravilhoso, você vai saber tudo para você fazer belíssimas compras, vida noturna, gastronomia, pontos turísticos, tudo isso e muito mais direto do Panamá a partir de agora para vocês. E nós começamos muito bem o programa especial do Panamá em um dos cartões postais mais extraordinários, não só do país, mas como de todo mundo, o canal do Panamá. Nós estamos na inclusa Miraflores e vamos mostrar essa rica história que tem uma influência enorme no mercado marítimo internacional. Eu escolhi uma mulher típica panamenha para poder abrir o programa, para falar um pouco do canal do Panamá, a Milagro. lindo nome, que em português é milagre, é isso mesmo? Milagre, sim. Me dá um beijo aqui, querida. Muito obrigado por receber a gente, por contar um pouco da história do canal. Vamos viajar no tempo agora? Sim. Vamos voltar para o século XVIII? Mas primeiro, bom dia, bem-vindo ao canal do Panamá. O Panamá tem um canal que é uma maravilha do mundo. Agora eu quero falar um pouquinho de português com vocês. Pode falar, seu português, 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 do jeito que você quiser. Ok. O canal do Panamá, a primeira ideia de construir um canal por Panamá, por Panamá, era da franceses, que primeiro eles fizeram um canal lá em Egipto, o canal do Suez. Depois eles queriam fazer também um canal aqui a nível, unir os oceanos, mas eles trabalharam 20 anos em fazer isso, mas eles não puderam terminar a obra. Depois, Estados Unidos começou a obra, mas eles cambiaram o projeto, fazer um canal com eclusas. Eclusas são essas estruturas que vocês podem ver para subir e baixar os navios. Os navios todos vêm ao nível do mar, eles têm que subir ao nível do lago. Lago Gatún é 26 metros sobre o nível do mar. Lago Gatún é meio na cordilheira central. São navios, realmente, quando eles passam por o canal, eles estão passando sobre a cordilheira. E depois eles têm que baixar no outro lado. Aqui você está dizendo que o canal nós ligamos, então, o Oceano Pacífico ao Atlântico. E essa extensão de territorial que foi toda quebrada, toda destruída para montar o canal, é de quantos quilômetros? 80 quilômetros. Foi? 80 quilômetros. Para você fazer a travessia toda? Toda, toda. Agora nós estamos aqui no Pacífico. Se os navios começam aqui, eles têm que transitar 80 quilômetros e depois eles têm que baixar no Atlântico. O canal do Panamá foi um trabalho muito forte do governo americano, aqui no Panamá, que era para ter um acordo com o governo da Colômbia em 1903. O acordo não foi ratificado pelo Senado da Colômbia. Enfim, os americanos motivaram os panamênios a ter uma revolução e criarem a independência do país. O Panamá estava sempre buscando separar da Colômbia, mas não podíamos, nós estávamos muito pequenos. Mas essa oportunidade foi importante para o Panamá separar da Colômbia e continuar com o projeto do canal. Ou seja, deram o canal para os Estados Unidos até o ano de 2000, praticamente. Os Estados Unidos usou todo o canal para o comércio próprio. Sim. E em 2000, o povo do Panamá... Em 1999, 31 de dezembro, passou a Panamá. Agora temos 13 anos administrando o canal e também estamos fazendo ampliação. Agora vai ter o... Como é que vai chamar? O Panamax? Como é que é? Agora nós temos Panamax, navios de maiores dimensões. Mas nós tendremos pós-Panamax, passando também. Eles podem levar muita carga, muita mais carga. Ou seja, muito mais do que está levando hoje. Sim, sim. Em 2015, completará 100 anos do canal do Panamá. Esse navio que está chegando agora, né? É um navio muito grande. Muito grande. Panamax. Panamax? Essas comportas estão sendo abertas aí. Quanto pesa cada comporta dessa? Umas 700 toneladas. Essas existentes. 700? Cada uma? Cada uma. Mais as novas, 3 mil a 4 mil toneladas. Meu Deus do céu. E essas comportas são as mesmas colocadas em 1914? 100 anos. 100 anos estão em operação. 2000? 1913. Eles têm 100 anos. São quantas inclusas no canal? 3 inclusas. Agora nós temos Miraflores, Pedro Miguel no Pacífico. Certo. E Gatún no Atlântico. Bom, aí eu estou contando rapidamente para vocês entenderem um pouco do processo, da importância desse canal no mercado mundial, né? No comércio mundial. Corresponde por quanto por cento de tudo que se trafega nas vias marítimas do mundo? Um pouco mais de cinco por cento, mas muita, muita carga passa pelo canal do Panamá. Casi todas as coisas que nós temos agora, vêm em um barco, em um navio que passa pelo canal do Panamá. É impressionante. Você precisa conhecer mais essa atração turística, uma das mais importantes. Aliás, foi eleita pela Associação dos Engenheiros Americanos como uma das obras de engenharia mais maravilhosas do mundo. Sim, certo, certo. Panamá tem uma maravilha e nós estamos ampliando. Uma maravilha. Vocês têm que vir. Querem ganhar mais dinheiro, mais dinheiro para o país. Coisa boa. Obrigado, querida. Tchau. Vai fazer muito milagre aqui. Sim, sim. Eu estarei muito contenta e todos quando vocês venham a visitar o canal do Panamá. Sim, sim. Eu estarei muito contenta e todos quando vocês venham a visitar o canal do Panamá. Vamos falar do produto mais famoso do Panamá. O Chapéu Panamenho. Apesar do nome, ele é fabricado no Equador, nas regiões de Cuenca e Monte Cristo. Ficou famoso graças à visita do presidente americano Roosevelt, que veio para cá para visitar o canal do Panamá e utilizou durante o seu pedido de estadia o Chapéu Panamenho. Depois disso, tornou-se moda dos Estados Unidos, principalmente pelos homens, até o final da Segunda Guerra. Depois, as mulheres também começaram a utilizar desse ornamento, que ficou famoso e simboliza muito bem o praeiro tropical. E nós vamos conhecer agora aqui a Casa Latina, que tem chapéus clássicos panamenhos, que custam até 2.500 dólares. Vamos conhecer? Hum, está tão fresquinho aqui dentro. Dizem que o chapéu panamenho precisa ter cor clara. Existem vários formatos. Agora, outros estilos também, né? Eu estou aqui nessa casa, posso falar um pouco contigo? Olá, que tal? Muito bem. Ah, muitas graças por receber a gente aqui nessa loja tão linda, que tem um artesanato típico panamenho. Mas tem como principal objetivo a venda dos chapéus clássicos. Nós temos aqui chapéus que custam até 2.500 dólares, é isso? Exatamente, de 30 até 2.500. Este meu custa 2.000 dólares? Sim, isso é como de 30 dólares. Eu paguei 20, hein? 20. É, eu paguei na feirinha 20. Deixa eu te falar, como é que funciona? Como é que você consegue avaliar um chapéu pelo seu preço, pela qualidade, evidentemente, e o quanto custa pela essa qualidade? Me dê um exemplo. Por exemplo, com este, a qualidade, o tecido é mais grande, mas com este, olha, é mais fino. Com este, você pode contar as pontadas. E assim, com o mais fino, E assim, se contamos as pontadas, são mais que estas. Ah, sim. Quanto mais pontas, é isso? Não, não he contado... Quanto mais pontos... Por exemplo, este chapéu custa quanto? 1.950. Agora, me fale um pouco desses coloridos aqui, né? Também são chapéus panameños. Sim. Porém, o que que ele sofre aí? Uma textura de tintas diferentes? Estilo clássico para este tempo. Para pessoas mais jovens. Então, eles gostam dos colores e o estilo do sombrero também. Deixa eu por aqui para ver esse aqui. Ficou bom? Sim, ele cai bem, perfeito. Bom, vocês imaginem só que então tem chapéu panameño para todos os estilos, gostos e bolsos. Casco Antigo é muito interessante durante o dia, mas à noite, com a chegada da brisa noturna, refresca-se tudo. As luzes se acendem. E aí, o ambiente fica extremamente romântico e convidativo para você curtir uma noite extremamente agitada. Porque aqui em Casco Antigo, você tem mais de 15 restaurantes, entre eles a gastronomia italiana, francesa, espanhola. Outras coisas também que são super bacanas de se fazer aqui são os bares com músicas ao vivo, danceteria, enfim. Um monte de atividades para você poder curtir a noite. Toma-se um banho, renova-se e vem curtir a noite, a vida noturna de Casco Antigo. Nós vamos conhecer a gastronomia espanhola desse belíssimo restaurante Tântalo. um dos mais famosos aqui de Casco Antigo. Vem comigo. Pierre Ranon é o homem que comanda o Tântalo. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Feliz da vida de poder estar aqui. Qual que é o diferencial do Tântalo? O que nós vamos encontrar nesse belíssimo restaurante, Pierre? Bom, em Tântalo você vai encontrar um ambiente diferente. Primeiro que nada, um ambiente diferente, apasionado por o arte, tanto na estrutura como no menu, e na ecologia. Mas tratamos de ser diferente em todos. Bom, já começa pela sua doma. Que você preparou uma bela doma para receber a gente aqui. Muito bonita. Parabéns. Sim, mira, a verdade é que desde aí começamos com isso. Arte e diferente. O que você preparou para a gente aí? Bom, hoje nós preparamos um ceviche tradicional panameño, o qual chamamos ceviche louco. É um ceviche de corvina. O chamamos louco porque le ponemos um pouquinho de lo que hacen los mexicanos com la mazorca, que é echarle mayonesa, queso parmesano e maíz. Tudo isso lo revolvimos com uma salsa de pimentão rojo rostizado servido sobre um canapé de pan. Delicioso. Delicioso. E qual é a diferença desse ceviche panameño do peruano? A gente que o prepara. A paixão e o amor que temos nós aqui ao cozinhar. O ceviche o acompanhamos com um lulo margarita, que tem... Lulo é uma fruta cítrica com um pouco de maracuyá e tequila. Aliás, o Pierre preparou também uma margarita para mim aqui, está aqui, para deixar vocês com água na boca em casa. Com licença, Pierre, espera aí. Salud. É muito bom, Pierre. Muito bom. É uma margarita completamente diferente. Bom, vamos para o segundo prato. O que nós temos aí? Temos as conchuelas. Essas conchuelas são selladas, douraditas, servidas com um jugo de tomate rostizado com ajo. Este lo servimos com um plácido pinot grillo, vino italiano, fresco, crispy, muito bom. É muito justo o preço daqui, gente. Vocês não têm noção. Você toma um bom vinho que você paga 200 reais em São Paulo, você vai tomar aqui por no máximo 80 reais. é impressionante a diferença de preço que tem aqui, né? Na verdade, em Tantalo, mais que nada, tratamos de manejar o volume, baixamos os preços para manejar mais volume e hacerlo atractivo ao público. E para finalizar, uma bela sobremesa que você preparou aqui, o que nós temos aí? Aqui temos um cheesecake de sapallo, o que é o pumpkin cheesecake. É uma mezcla de dois cheesecake, de vainilla e de sapallo. É uma delícia e o servimos com uma copita de vodka de caramelo. O que significa Tantalo? Tantalo é o filho de Zeus, o qual era um semidios. Ele repartiu a comida e a bebida de os dioses a os mortais e foi castigado por isso. A hambruna, a sed e a hambre para a eternidade. Que delícia conhecer as riquezas culturais, principalmente gastronômicas de outro país. Um país que recebe tão bem. Eu quero encerrar mostrando as imagens do Ruf, do Ruf Top, que é um bar que tem uma vista skyline aqui do Panamá, maravilhosa. É uma das vistas mais bonitas. É a mais bonita e os invito a que venham e a apreciem a todos. É, não pode ser diferente, né, Pierre? Exatamente. Parabéns, sucesso, a sua gastronomia é maravilhosa, uma oportunidade para você conhecer o tanto e tantos outros lugares fantásticos para conhecer em Panamá. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri